Olá, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre o problema, só que diferente do vídeo anterior, nós vamos já associar ali o problema à questão problema. Então vamos lá, mas antes eu preciso que você deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seus comentários. E também compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá ok? Se você não assistiu ainda o vídeo anterior que nós falamos sobre o problema, eu acho que vai ter um pouquinho de dificuldade para compreender a dimensão para a gente chegar na pergunta, tá ok? Eu sugiro que você faça uma pausa e assista o primeiro vídeo. Mas, se você já assistiu, vamos agora para o segundo vídeo que nós estamos falando de problema. Lembre-se, esse vídeo faz uma parte, né? Ele faz parte de uma sequência de vídeo que nós vamos fazer, onde nós catalogamos durante 20 anos os principais problemas e dificuldades que as pessoas têm na hora de fazer seu artigo, sua tese, sua dissertação, sua monografia, até mesmo o TCC. Então, começaremos do problema, porque é um grande problema que nós investigamos em todos os materiais. Ficou cheio de problema, mas o importante é você ter a mente aberta para saber que o seu papel de pesquisador é buscar resolver problemas e impactar a sociedade de forma positiva. Você lembra que nós falamos que o pressuposto da existência, o motivo da existência de um trabalho final é que ele seja baseado num problema, na busca de resolução de um problema. Veja, eu costumo falar para os meus alunos que eu oriento, que eu presto consultoria. Tudo bem se você ficar um tempo pensando em problema, objetivo, metodologia, porque depois que esses itens estão bem alinhados, o seu trabalho vai surgir com uma naturalidade, com uma independência, ao ponto de você não precisar mais deles. O que ocorre é que a maioria dos materiais, eles são realizados em cima dos seus próprios objetivos. E quando você não associa o problema aos objetivos à metodologia, você corre o risco muito grande, e certamente o fará, de ir para todos os lados e não chegar em lugar nenhum. É muito comum no processo de pesquisa a gente investigar e achar tudo muito legal. Você vai encontrando ou se deparando com informações que você vai achar fantásticas, que deveriam ser tratadas, vai se empolgar. Às vezes você até perde o foco. No final, você está com grande parte de texto que está ou só conceitual, ou que está só em cima de revisão, mas que não chega a lugar nenhum, que não tem essa emancipação, porque não foi bem tratado o problema, o objetivo e a metodologia. A gente vai ver devagarzinho, vídeo por vídeo, qualquer dúvida que você tiver relativo a esse vídeo, deixa aqui embaixo que a gente volta, faz outro vídeo, para você entender certinho a dimensão do problema. Visto que o problema é o propulsor aí, né, do seu trabalho, e você já pensou como o problema você vai resolver, esse problema, para dar o pontapé no material científico, ele tem que ser uma questão-problema. Algumas pessoas também chamam de questão norteadora, porque é através dessa questão que você vai nortear todo o seu trabalho. Então você vai contextualizar um problema, por exemplo, a falta de saneamento básico numa cidade X, então você tem um problema. Então você vai contextualizar o que você vai querer trabalhar dentro desse contexto. Mas o que você vai querer saber? Você vai querer só demonstrar a falta de saneamento básico? Você vai trabalhar em cima de quais os problemas que essa falta de saneamento traz? Você vai mapear o perfil ou vai mapear as políticas públicas para resolução ou que foram feitas, mas eventualmente não foram atendidas? Você vai associar a uma determinada doença ou incidência de doença à falta de saneamento básico? Então veja, o tema central, e você começou a mapear o tema no saneamento básico, na falta de saneamento básico de uma região X. Mas o problema que você vai tratar, ele tem que ser uma questão. Então você tem que pensar num foco só, numa delimitação. Então você tem que criar uma questão. Não existe trabalho. Eu até vi algumas orientações estrangeiras pedir vários problemas, né? Só que existe uma grande confusão, porque aí você vai se propor a fazer vários trabalhos dentro de um. Aqui no Brasil não se tem esse costume. Aqui no Brasil e até nos Estados Unidos, as publicações que eu tenho vistas, todas partem de um problema só. Então, como que você pode pensar em fazer essa questão? Por exemplo, quando você pergunta, tá bom, vamos fazer um problema. Como, 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 como os gestores de RH podem motivar seus colaboradores em home office? Então, veja, olha que interessante. Você tem um problema. Qual que é o problema? A dificuldade de você trabalhar com as pessoas, motivar ou gerir, né? De forma geral, as pessoas em home office. Inicialmente, parece uma boa coisa, mas o tempo vai passando e os estudos já mostram que tem vários aspectos negativos dessas pessoas em home office. Só que você não vai falar todos os problemas, a não ser que seu problema, seu problema aqui inicial seria quais... Vamos trocar aqui de caneta. Quais A gente vai falar um pouquinho dessas palavras. Encontrados ou percebidos pelos gestores no trabalho Home Office. Então, veja, a gente está falando de uma questão que está hoje sendo grande dificuldade, aí o desafio para as organizações. Só que você não vai falar, Sá, tá bom, meu problema vai partir da dificuldade das organizações e colocar... A não ser que o seu problema seja qual é o nível de dificuldade. Mas, você tem que pensar em um problema para você resolver. Não dá para um trabalho você se propor a fazer várias coisas. E a gente já viu que aqui, ó, com o mesmo tema nós teríamos dois trabalhos. O primeiro demonstraria como os gestores de recursos humanos podem motivar seus colaboradores em home office. Ou ainda, quais as estratégias estratégias que os gestores... Aqui os gestores... Mas, veja, cada um... Aqui, quando você pergunta quais as estratégias, você está colocando que o seu objetivo é apontar essas estratégias. Quando você fala assim, como os gestores de RH podem motivar. Então, você vai trabalhar quase parecido, só que você não está trabalhando com o sentido conceitual de estratégia. Aqui você está falando que é quase uma demonstração ou uma aplicação ou até mesmo você fazer um mapeamento de acordo com a literatura de como esses gestores podem trabalhar. Aqui o seu eixo vai ser a motivação. Então, você vai ter que buscar argumentação dentro da motivação. Aqui, quando você traz estratégia, você está falando que o seu eixo teórico vai partir das estratégias também. Não é que seja só isso, tá bom? Aqui embaixo, a gente pensou num outro problema. Quais os problemas encontrados pelos gestores no trabalho home office? Quais os problemas? Então, você está dizendo, olha, eu vou mapear quais são esses problemas. E aí, você vai ter que dentro dos seus objetivos já responder. Por isso que a gente fala o objetivo ele é uma resposta a um problema. Ele não é uma coisa por si só, tipo, ah, eu decidi que esse trabalho tem como objetivo fazer isso. Não. O objetivo ele vai ser resposta a essa questão norteadora. Por que norteadora? Porque se você perceber, aqui, quando você vai formular a pergunta, você já vai imaginar como você vai aplicar. Qual é o seu objetivo? Qual o caminho que você vai percorrer? Aqui, olha. quais os problemas encontrados, tá? Nos, é... pelos gestores no trabalho home office. Aqui, quando você usa a palavra encontrados, você pode até dizer que vai buscar na literatura aspectos que possam trazer ou que possam apontar esses problemas por parte dos gestores. Agora, quando você coloca quais os problemas percebidos pelos gestores, já deixa aquela pista que você vai fazer uma aplicação de pesquisa de percepção. Então, qual é a percepção dos gestores? Porque depois, você pode ter um outro estudo que pode querer relacionar entre percepção e realidade. Por exemplo, eu percebo, eu como gestor, percebo que o colaborador trabalha menos. Aí, você vai até o colaborador. Como que ele percebe? Ele percebe que ele trabalha muito mais, porque por ele estar em casa, ele acaba não tendo aquele desligue, aquela pausa entre terminar o horário e ir para casa como seria na empresa. Por isso que você fala de percepção. Então, quando você usa a palavra quais os problemas percebidos pelos gestores, você já tem uma linha de raciocínio. Você tem uma linha teórica, você já está pensando numa ferramenta, já está pensando em trabalhar com percepção. Quando você coloca quais os problemas encontrados, aí você tem uma outra possibilidade de pesquisa. A questão problema, ela não tem que ter palavras a mais. Cada palavrinha que você vai colocar tem que ficar muito clara, muito objetiva e dando um sinal muito certo de qual é seu objetivo. Então, até quando você pensa, vamos pensar num título. Tem gente, principalmente da linha de humanas que gosta de colocar títulos até às vezes que ligue, que use um outro tipo de conotação. Mas, o pessoal de saúde, de exatas e muitas, se humanas no caso for administração, o objetivo, o título vai sair ou do objetivo ou do problema. Ele é muito claro com aquilo que você está fazendo. A maioria dos materiais que não chegam a uma situação legal ou que são reprovados ou que acaba tendo problema nas bancas é porque o problema fala uma coisa e quando você fala no objetivo ele fala outra coisa e quando você fala da metodologia ele vai responder outra coisa. Quando você fala do resultado final, ele está mesclando e não está chegando a lugar nenhum. Então, veja, pensamento científico ele passa por um processo de sistematização, ele tem que ser sistematizado começo, meio e fim. O que você está querendo resolver com esse trabalho? Qual é a pergunta norteadora? Pela pergunta norteadora você já tem o objetivo e você já está dando sinal da metodologia porque dependendo da sua pergunta norteadora tem metodologia que vai atender e metodologia que não vai atender. Por exemplo, se você coloca assim, quais os problemas percebidos pelos gestores em home office? Você está falando que você está deixando assim, olha, eu vou trabalhar com percepção. Então, é ideal que nesse caso eu tenha uma entrevista e aí eu posso partir pelo quant ou pelo quare dependendo do meu universo de pesquisa. Agora, se você pegasse assim, olha, quais os problemas percebidos pelas gestoras de trabalho? Aí você começa a falar de metodologias que não vai atender, eu vou criar um mapa, porque você achou que é interessante aquela metodologia, você começa a entrar no âmbito que não vai responder. Então, a pesquisa tem que responder. A sua pesquisa inteira, por isso que é questão norteadora, vai trabalhar em cima de responder essa questão norteadora. Tá bom? Fica por aí, a gente vai continuar essa sequência aí de gravação e vamos voltar no próximo vídeo falando um pouquinho sobre os objetivos. tá ok? Um grande abraço e até a próxima.